A Americanas afasta a parte do alto escalão durante investigações sobre o rombo contábil. São Paulo, a americana disse nesta sexta-feira que seu conselho de administração decidiu afastar três diretores durante as apurações do rombo contábil de cerca de 20 bilhões de reais revelado pela companhia do mês passado. A empresa afastou o Timóteo Barros, diretor de loja física, logística e tecnologia, Ana Saicali, que comandava a Arme Digital, e Amácio Cruz, diretor de digital Consume Marketing. Os três faziam parte do mais alto escalão da companhia que engloba ainda o atual presidente executivo, João Guerra, que assumiu após a revelação das inconsistências contábeis e a diretora financeira e de relações com investidores, Camille Loyo Faria, contratada depois da crise viratona. Além disso, os executivos Fábio da Silva Brat e Frávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes também foram afastados. A empresa não citou no fato relevante os nomes de potenciais substitutos e disse apenas que detectou lideranças internas e externas que darão continuidade aos negócios e às operações. Entre essas lideranças está Loyo Faria, que tomou posse em 1º de fevereiro segundo a varejista. A americana afirmou que os seis quadros foram afastados de todas as suas funções e atividades na companhia e suas controladas durante o curso das apurações, sem que o afastamento represente qualquer antecipação de juízo. O rombo revelado pela americana desencadeou uma crise que levou à recuperação judicial da companhia com dívidas que ultrapassam os R$ 40 bilhões em investigações internas e externas para apuração dos fatos. A divulgação das inconsistências contábeis ocorreram conjuntamente com a renúncia de Sérgio Real e André Cobre aos respectivos cargos de presidente, executivo e diretor de relação com investidores dos quais tinham poucos dias antes. A americana ficou por duas décadas sob o comando de Miguel Gutiérrez até a chegada de Real. Ao obter o afastamento de parte de seu principal quadro nesta sexta-feira, a americana observou que já contratou o Instituto de Perícias Floreces de uma empresa de consultoria para a preservação de dados da companhia, por André Români.